A deputada Linda Brasil se referiu à manifestação dos professores da rede estadual de ensino realizada na frente da sede do Palácio João Alves Filho, onde funciona a Assembleia Legislativa de Sergipe. A deputada declarou apoio aos professores que tentam negociar reivindicações da categoria junto ao governo do Estado. São várias reivindicações que eles enviaram através de uma minuta de projeto de lei para que nós deputados indicassem ao governador, já que nós não podemos aprovar projeto de lei que vai ter gastos, que vai ter, que precise de um orçamento. Então a gente, eu me comprometi com a categoria de enviar, a gente já está enviando, mas também dialogar com os outros deputados para que a gente, pelo menos, envie quais são as reivindicações que a categoria vem reivindicando aí desde o ano passado. Na sequência, o deputado do PV, Paulo Júnior, falou das mudanças realizadas pelo governador Fábio Mitidieri na pasta da saúde, citando ainda as filas registradas no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, o caso onde usuários estariam sem conseguir receber alguns medicamentos. O que a gente denunciou hoje é que alguns serviços estão deixando de serem emprestados à população sergipana por falta de pagamento a fornecedores. E isso é o atesto de ingerência administrativa na pasta da Secretaria de Saúde. Eu espero que o novo secretário de Saúde, que assume a pasta aqui por diante, tente estancar esses problemas que assolam a pasta da Secretaria de Saúde em nosso estado. Antes de encerrar o pequeno expediente, o líder do governo, Nalese, Cristiano Cavalcante, usou uma questão de ordem para dar conhecimento sobre os feitos do governo do estado junto aos professores da rede estadual de ensino. Cristiano Cavalcante reafirmou que vários pleitos da categoria já foram atendidos e outros seguem em negociação. O governo sempre seguiu com as portas abertas para somar e fortalecer a educação sergipana através do diálogo com os professores da rede estadual. O acordo construído em conjunto com o Sintese durante todo o ano de 2023, implementado agora em 2024, tem sido rigorosamente cumprido. Em janeiro, foi iniciada a retomada da carreira do Magistério após 16 anos congelada e será concluída em janeiro de 2025. Legenda Adriana Zanotto